Onde você tá quando não chega Onde você tá quando não passa Onde sustentando o gesto além E a mudança dos pedais Avalor para o tempo Onde você tá quando chegou Onde você vai no passo O que você quer Com a 14ª edição do Festival Músicas do Mundo a aproximar-se cada vez mais do final o palco do Pontal recebeu Lirinha um músico que já tinha estado em Sines integrado no projeto Cordel do Fogo Encantado Desta vez a solo, Lirinha demonstrou o porquê ser um dos nomes maiores da vertente indie da música popular brasileira Um concerto que Lirinha viveu com intensidade de que deu conta à reportagem do FMM Um show muito emotivo em que esse momento final do festival me dá muito orgulho de participar O festival que eu vi em 2006 com o grupo Cordel do Fogo Encantado E agora retorno sentindo o festival cada vez mais forte E fiquei muito feliz Um momento para mim muito importante Defina-me de uma forma muito curta este festival Raízes Aéreas Salve Cines Festival Músicas do Mundo A matadeira vem chegando Alto da favela, balanço da justiça Salitre, pólvora, enxofre, chumbo O banquete da terra, o teatro do céu Banquete da terra, teatro do céu Diz aí quem vem lá O velho soldado que traz no seu peito Vida e morte que traz na cabeça A matadeira e o que veio falar Fogo Festival Músicas do Mundo Música com Espírito de Aventura Cines Festival Músicas do Mundo Até o ano que vem